Deixando tudo lento, cara, muxa Drobo essa bala azul, misturo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me curralar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior que tomar da Mônica Meu último drink foi um gi com água tônica A intuição mata mais que a peste bubônica Enche o meu pulmão com essa fumaça não vulcônica Na mente funciona como oficina mecânica Dropa esse link, Diamond Arrows Enche o magazine